Agora fala o que mamãe ensinou pra você Ah, filha da puta! Quando as piranhas vêm cobrar o seu dinheiro Mate todas elas e esconda no banheiro Quem que é o papagai do cocheiroso? Ai, eu vou ser o papagai do cocheiroso Ah, vem cá Que cocheiroso, mamãe Eu vou te sentir a roma arrombada E lari lari é Fiz coca E lari lari é Fiz coca É a turma da Xuxa Que dá um cu com muito amor Vamos jogar um joguinho de um petido Comigo de novo Ilari lari lari é Pega no meu pau Ilari lari é Eu vou te comer Ilari lari lari Ah, João Samu Puta que pariu, que mulher chata da porra Se você xingar a mamãe Eu vou arrancar suas patinhas e enfiar na sua cloaca, viu? Opa, pera Calma, eu te amo Ah, eu sabia que você me amava Ah, eu fico bonzinho Você não vale eu cantar essa porra de lari é Isso Agora repete comigo Ilari lari lari é Ah, puta que pariu